Explodiu o PS4, mano Nossa, pulei Pulei aqui dentro Vai tomar mais! É, hoje que estão fei-venças na vida Glória a Deus, viado Glória a Deus Oi, Matheus O que é isso daí, Calma? Que você tá mandando, viado? 100% 100% Sim Muito baixo o volume É, agora tá bom Agora ficou legal Bora, hein? Já vamos ganhar a primeira do dia aqui já? Porque o bagulho comigo funciona assim Hoje eu tô sentindo que eu tô bem, mano Leva até que horas? Até uma da manhã Pra mais É uma minha, vai Uma e meia Peraí Meu amigo, a gente matou esses dias? Cote Mas tem aula Que aula, moleque Hoje é dia 12 de dezembro Ninguém tem aula mais não, velho E se tiver já falta já também Meu! Acabou a net aí, maninho? Tá morando na onde, filho da puta? PS4 explodiu Boa noite, drips Explodiu o PS4, mano Nossa, pulei Pulei aqui dentro Pai, muito bom, velho E aí, LCS? Ué Tem showdown aí embaixo, né? Não gastou os splash Eu acho Deixa eu ver Humilde Ai, meu Deus Ainda risquei bater ainda Pelo menos bateu, né? Já oi naquele pique Olha eu jogando Hoje é o dia Hoje é o dia Eu tô ativendo Tô ativendo Ele tá aqui ainda? Não Ué Tá sim Mano Que moleque estranho, velho Cadê? Pra onde que ele foi? Achei Mano Eu só caio O viado Tô suave, ô Klaus 14, 14 14, 14 50 Ai, meu Deus Que jogo lindo Esse jogo é maravilhoso Esse jogo é maravilhoso Eu amo Fortnite Vocês amam Fortnite? Eu amo Olha aí É um cara Bro, 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 bro Você me matar Você me matar Mudou meu nome, viado Filho Queria muito Ela volta na loja Logo menos Logo menos ela tá na loja De novo Cara, esse cara Esse cara quer muito me matar Olha isso Parabéns Quis muito me matar Muito Morreu Tá Oxi Boy Salve, Matheus Fodeu Fodeu, rapaziada Achei que eu fui de F Achei que eu fui de F Achei que eu fui de F Moleque Eu não vou usar o martelo Pra ir embora Porque eu não preciso disso Beleza Não preciso Não Filho da puta Matei Falei que eu não ia embora Vale não Que arma linda Vai morrer só pra sub Vai morrer só pra sub Ou você vai tomar machadada Falei Falei Não sei te dizer Que eu gosto de todas Meu Deus O cara tem base ali Mano Não vai fugir não Você tá espumando por que, viado Você acha que só tem você no chat Eu sou filho de uma puta Pô Valeu, viado Salve Salve Jets Ué Ele voltou pra onde ele tava Foi Cara Isso daqui é muito bom Cara Olha aqui Olha aqui Ai meu Deus Onde Vai tomar mais Eu não sei se é dentro do castelo Se é fora do castelo É dentro O que é que você faz aqui Olha pra mim No meu olho In Tô falando com você O que é que você faz nessa situação aqui Não tem o que você fa... Ó Ó Ó Sem martelo Tá me ouvindo? Salve André Achei Pode clipar essa daqui Tudo 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 Pum Não, clipa não Eu e mais um Salve Macabreby Macabreby, né? É, Macabreby Vai Vai Você acha que eu não tô te vendo, né? Você acha que eu sei que você não tá aí Dentro do cone Quer ver? Não Meu Deus O cara passou EG Primeira do dia Vitória Let's go